Já fizemos alguns vídeos sobre o silêncio de Ciro Gomes, e agora é hora de falar do silêncio de Bolsonaro. Derrotado eleitoralmente, Bolsonaro parece que sumiu das câmeras e dos microfones. A sensação que eu tenho é que não tem mais ninguém ocupando o Palácio da Alvorada. Você compartilha desse sentimento? Eu quero muito saber a sua opinião aqui no campo dos comentários, mas com educação, sem ofensa ou provocação, combinado? E já aproveito para pedir para que você deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, se você chegou aqui pela primeira vez. E também, é claro, peço então que deixe o like, que é para fortalecer o alcance desse conteúdo. Eu sou Noé Gomes, sou professor e historiador, e você está no canal Falando de História. Nós temos vídeos diários em três edições. Ao meio-dia, às 18 horas, que é o horário que está indo ao ar este conteúdo, e às 20 horas nós temos os nossos shorts diários. Bom, mas vamos voltar ao nosso assunto. Temos a impressão que Bolsonaro já não ocupa mais o cargo de presidente. Aliás, se é que Bolsonaro teve postura que fizesse com que a gente pudesse dizer que ele ocupasse de fato o cargo de presidente. Se algum dia pudesse dizer que Bolsonaro foi presidente de fato, né? Tenho três apontamentos sobre o sumiço de Bolsonaro. Bolsonaro. Primeiro que é muito triste ver um final de mandato, a saída pela porta dos fundos. Bolsonaro se cala talvez por medo das consequências de seus atos. Será que não está rolando um acordo por debaixo dos panos entre Jair e Luiz Inácio? A melancolia presente nos fanáticos que estão na frente dos quartéis. E eu me permito perguntar, esta gente trabalha? Pois é. Mas é muito bom ver o silêncio de Bolsonaro. Ver que silenciado Bolsonaro, nós estamos livres das suas boçalidades e mentiras. O que é algo desagradável realmente. Tão desagradável e nojento quanto as besteiras ditas por Lula e seus futuros ministros. Triste dizer isso, mas o atual e o futuro presidente. Calados são dois poetas. E tal vez... Não...